Olá pessoal, eu sou o Shidoshi Ricardo Morganti e hoje estarei mostrando nesse vídeo como executar o Harrison 1. O teste Harrison foi criado para que atletas, lutadores e praticantes de Morganti Jiu Jitsu possam se desenvolver dentro de todas as valências físicas existentes no Morganti Jiu Jitsu. O Harrison 1 é um teste que foi criado para que o aluno passe para a faixa marrom. Esse teste recebe esse nome em homenagem ao Tenente-Coronel Washington Harrison da Brigada Paraquedista. O contato que nós tivemos com o Exército Brasileiro proporcionou a nós trazer o que há de melhor do militarismo para o treinamento adaptado ao praticante de Morganti Jiu Jitsu. Bom, nós estamos aqui com o Shirau Alberto que está preparando o Harrison. Então ele coloca os cones para fazer a divisão numa distância de 7 metros por 3, ou seja, ele coloca a cada duas linhas de 7 metros por duas linhas de 3 metros o cone demarcado. Quando ele termina a marcação dos 7 metros, ele vai iniciar o teste. O teste se inicia em uma marcação, ele marca 20 minutos de corrida. Nesses 20 minutos ele começa a corrida. Essa corrida funciona da seguinte forma, ele vai dando 5 voltas pelas marcações. Ao final da volta número 5, então agora nós vamos imaginar que ele está na volta número 5. Ele passa pela marcação que ele iniciou e ele corre por dentro das marcações, pelo menos tocando a linha imaginária entre um cone e outro, uma vez. Então agora vamos imaginar que ele deu 5 voltas, essa é a volta número 10. Ele dá a volta no cone e ele continua correndo 5 voltas. E ele vai fazendo isso de 5 em 5 voltas. Agora nós estamos com o Sensei Bernardo e o Shirau Alberto numa demonstração onde o Shirau Alberto ele dá a volta, ele já passou a volta número 5 e o Sensei Bernardo ainda está na volta número 3. Então veja que eles conseguem, em voltas diferentes, participar de toda a corrida, cada um dentro do seu ritmo. Quando os 20 minutos se encerram, eles iniciam os exercícios. São 100 flexões e aqui vocês podem ver que ele faz as flexões completas, tocando os joelhos no chão. Os abdominais, como o Sensei Bernardo está fazendo, ele tem que tocar ao subir o ossinho do pé. Então ele toca e ele sobe. Eles podem fazer os exercícios parcelados, ou seja, eles não precisam fazer sem abdominais, sem agachamentos e sem flexões ininterruptas. Eles podem cortar, ou seja, que nem o Shirau Alberto está fazendo agora, ele está tocando o ossinho do pé quando ele agacha. E a ideia é essa, ele está fazendo parcelado, e agora ele sobe e faz o abdominal, tocando, enquanto o Sensei Bernardo faz as flexões. Quando terminam os 300 exercícios, para o relógio e dá-se o tempo. Beijo!